É isso aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde, será que é hora que você tá ouvindo esse podcast ou vendo assistindo aqui pelo YouTube, sejam muito bem vindos, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcasts, hoje a gente vai falar sobre a lição 5, deu o teu nome, né, e quanto aos canaleus, então temos aqui o nosso convidado especial, o pastor Vitor. Super especial, pastor paulista, não vou nem tentar fazer um sotaque de paulista aqui, meu, que você já deve estar de saco cheio disso aí, né? Não, é que nada, é interessante que agora que eu moro aqui em Goiânia, quando eu vou pra São Paulo, por exemplo, o pessoal acha super estranho, já disse que eu me, como é que eu poderia dizer, Goianei, digamos assim. Que legal, né? Pastor, a gente tem um curso do Home Equipe com todos os convidados, que a gente faz abertura, e quem faz sempre a noção inicial aqui é o nosso convidado, então o senhor poderia orar pra gente aí pra gente começar esse podcast? Agora, fecha os olhos onde você estiver nesse momento, se puder, claro. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao senhor principalmente, porque até aqui o senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E é por isso, pai, que nós pedimos neste momento em que vamos estudar ou relembrar a lição da Escola Sabatina, segundo também a tua palavra, que o senhor nos dê o teu espírito pra que nós sejamos capazes de entender, conhecermos um pouco mais sobre ti, quem o senhor é, e também aquilo que o senhor é capaz de fazer. Por favor, pai, nos oriente neste momento. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a gente tá sem o Leandro aqui, né? O Leandro tá na formatura do Lucas, irmão dele. Isso aí. Mais conhecido com bigode. Bom, vamos fazer um teste aqui, Leandrão. Vamos fazer um teste aqui, Leandrão. Então, é o seguinte, hein, bicho, se você assistir esse podcast aí, viu, Leandro, você deixa um comentário aí, bicho. Não é porque você não tá aqui hoje que você não vai participar não, hein, velho. Deixar essa mensagem pra você aí. É verdade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui aí. Alguém tem a lição impressa aí pra mostrar a tirinha na câmera? Cara, a minha lição não tem, eu não tenho. A minha é digital também. A minha lição, ela não tem a tirinha. Eu tenho a lição em inglês, mas eu tenho ela aqui no celular. Será que se eu mostrar, fica bom, velho? Ah, dá pra ver, cara. Dá pra ver, sim. Bom, a lição mostra que um rapaz aqui... É como se tinha uma linha, uma fronteira, né? Então, tem de uma plaquinha, não ultrapassa a fronteira. E o rapaz bota o pezinho ali, pula pra lá, pula pra cá. Tipo, como se estivesse zombando ali, ele é tipo assim, ah, não é porque essa placa aqui vai me parar. E do outro lado tá aquela caixinha de diálogo com uma setinha ali apontando pro céu, né? Eu sou uma viada pra você. Olha, isso resume bastante coisa, né? Já diz assim, opa, peraí. Então, quer dizer que o... Quanto aos canameus? Será que os canameus ali tiravam onda, zombavam, não escutavam Deus ali? É isso mesmo? Deixa o Pax já falar a impressão dele da tirinha aí, porque a nossa impressão sobre as tirinhas aqui, elas são sempre muito viajadas e eu quero saber se é só a nossa aqui. Não sei mais se é menos viajada aqui, mas pelo menos a forma que eu interpretei, que eu lidei com a tirinha aqui, eu achei muito interessante realmente. Porque quando a gente aplica isso dentro do contexto que a lição tá trabalhando, esse sempre foi um problema pro povo de Israel, convenhamos. Quando eles se relacionavam com os outros povos, ao invés de influenciar, geralmente eram eles que eram influenciados. Então, eu acho que isso acaba entrando dentro desse conceito aqui, dessa ideia, de um povo que deveria servir de exemplo pra aqueles que estavam além da sua fronteira, mas, entretanto, todavia, o que acontecia era justamente o contrário. Eles acabavam sendo influenciados por esses povos. E eu acho que é o contexto, o cerne da questão aqui da lição dessa semana também. Cara, eu acho, é basicamente isso mesmo. Agora, o que acontece? O que eu achei mais interessante, digamos assim, é que, bom, eu tive a oportunidade, quem tá assistindo esse podcast aí agora, eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre a lição da Escola Sabatina, na sala da Escola Sabatina Jovem, lá da central da nossa igreja aí, nesse sábado que passou. e eu achei muito bacana a discussão, tá? Fica aí o convite pra todos vocês que, por acaso, estão ouvindo esse podcast e nunca visitaram a nossa igreja e tal, que você participe, é um ambiente muito legal, muito divertido, eu tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido. Inclusive, em 30 agora tem a aprovação, programação especial dos jovens, né, com o pastor Carlos Campitelli. Essa é loucura. Cara, vai ser bênção, nós vamos chapar todo mundo da presença do Espírito Santo nesse lugar aí, hein, galera. Mas é o seguinte, cara, o que mais me chamou atenção, assim, de cara, e eu queria ouvir vocês sobre isso, é porque uma leitura superficial do texto dessa semana, que tá lá em Deuteronômio 7, né, uma leitura superficial, ela vai dar a entender, ela vai convergir, mais ou menos, digamos assim, com as interpretações das teologias mais recentes, mais pós-modernas e tal, que interpretam, mais ou menos, o Antigo Testamento, né, como sendo aquele Deus, o Deus do Antigo Testamento, como sendo aquele Deus mais duro, né, punitivista, né, que tem, assim, uma mão de ferro pra punir aqueles que se desviam um pouquinho ali do caminho e tal. E nessas teologias mais recentes, a gente percebe muito essa ideia de que essa diferença, ela marca substancialmente o Antigo Testamento como o tempo da lei, é assim que eles falam, né, e o Novo Testamento como o tempo da graça. E esse texto de Daniel 7 é um dos textos mais, vamos dizer assim, citados, quando você vai conversar com alguém, ou quando você se depara com essas teologias, né, porque, aparentemente, parece que Deus tá sendo muito duro aqui, muito rígido. E, cara, o que essa lição trouxe pra gente, né, nos dando aí a oportunidade de aprofundar nesse texto e ver as suas nuances, as suas particularidades e tal, é que, na verdade, sempre houve graça. Eu já bati na tecla, né, nessa tecla aqui, outras vezes, o exemplo máximo que eu tenho disso, assim, é o capítulo 22, se não me engano, se não me engano, hein, do livro Patriarcas e Profetas, da Ellen White, né, que amplia um pouco mais a nossa visão ali sobre a história de Coréia, que também é um dos caras mais citados por essas teologias recentes. Tipo assim, cara, se você desviou do caminho, Deus vai te punir, nem que ele tenha que abrir a terra pra você entrar lá dentro dela e ser tragado, bicho. E aí, o que a Ellen White nos mostra, o que essa lição nos mostra, né, e o que vários outros exemplos do Antigo Testamento, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, né, procurar também outras fontes e outras, pessoas especialistas, né, no assunto e tal, a gente percebe o seguinte, que sempre houve graça, houve um tempo de graça pra Coréia, pra que ele se arrependesse dos seus pecados e não caísse nessa coisa horrível que aconteceu com ele. Houveram, né, mais de 400 anos de tempo de graça pra que os cananeus se arrependessem dos seus maus caminhos, das coisas que eles faziam de errado, né, antes que isso acontecesse. Agora, é claro, tem ali suas diferenças e tal, diferenças históricas no contexto social ali da época e tal, mas, assim, de cara, se eu pudesse falar assim, de cara, o que mais me chamou atenção nessa lição é isso, de que sempre houve graça. A graça e o amor são a linguagem da Bíblia que percorre, assim, de Gênesis até Apocalipse. E aí, é isso, queria ouvir vocês aí falarem sobre isso aí, se for do interesse de vocês aí. Claro, claro. O Christian, você analisou um ponto aí que eu acho muito interessante, porque, cara, para pra pensar, eu acho que isso deixou essa compreensão de um Deus vingativo, punitivo, tantas outras coisas, ela até deixou de ser algo muito religioso e às vezes se tornou algo cultural. Porque se a gente analisar a história do cristianismo em si, muitas vezes, o clero utilizava esse Deus vingativo para conseguir impor a sua vontade sobre as pessoas. Então, você vê que isso deixa o campo religioso e, de certa forma, acaba se tornando algo até mesmo cultural, digamos assim. Então, esse processo, que a gente observa desde os primeiros séculos da igreja, se assentuou muito ali antes da reforma protestante, no século XV para XVI. Então, hoje não é diferente, ainda mais na cultura que hoje brasileira, nós herdamos muito do catolicismo, devido à catexação, enfim, todo esse processo. Então, assim, a lição dessa semana, ela vem justamente de encontrar essa necessidade, a gente mudar essa mentalidade que já vem de um bom tempo, algo que vem antes mesmo de nós nascermos, compreensão de nossos pais, avós, enfim, para nós entendermos de fato o que é ou quem é Deus. Como você destacou um aspecto importante, sempre, em todo momento na Bíblia, que Deus dá uma mensagem de juízo a um profeta, uma mensagem de juízo, ele sempre está anunciando, na verdade, uma mensagem de graça. Não é possível existir juízo sem haver graça. Você vê isso, por exemplo, se você voltar antes ainda do livro de Deuteronômio, na história da Arca de Noé, na história do Dilúvio, você vê que Deus dá uma mensagem de juízo, o mundo vai ser destruído, mas vocês terão um período de tempo para se arrepender. Foi isso aqui no caso desse capítulo que nós estudamos essa semana e até mesmo no livro do Apocalipse, Deus também dá uma mensagem de juízo com qual objetivo oportunizar a nossa salvação. A gente tem a tendência de imaginar que o juízo de Deus ele é algo ruim. Muito pelo contrário, o juízo de Deus na Bíblia, ele é uma bênção para a gente. Então nós devemos ter essa noção, graça e juízo andam sempre juntas e o juízo não é maldição, mas é bênção na nossa vida. É importante a gente ressaltar isso também. É, prova disso tudo também, por mais que o povo cananeu ali foi destruído, foi a nação ali toda, mas aqueles que se arrependeram realmente de coração e fé em Deus, eles foram salvos. Deus acolheu, resgatou eles ali. Realmente. E o Pax tocou num assunto aí que eu acho muito interessante e abre as portas para que a gente possa discutir algumas coisas a respeito da nossa história. Porque, veja, isso que você falou aí do profetismo, o profetismo ele é um fenômeno histórico, sociológico, que foi analisado por um autor secular, mas que a gente, lógico, a gente pode analisar e tirar ali algumas coisas e outras não, e tal, que é o Max Weber, ele tem um livro sobre o judaísmo que ele vai analisar sociologicamente e historicamente o fenômeno do profetismo entre os hebreus antigos. E o interessantíssimo do profetismo é que, diferente das outras culturas que cercavam ali os hebreus, principalmente ali na região da Palestina, você tem não só os cananeus, você tem os filisteus, você tem, né, grandes impérios houveram ali que, inclusive, conquistaram o povo hebreu, por exemplo. Primeiro vieram os babilônicos, depois eles foram conquistados pelos sírios e pelos persas, pelos cis, e aí a história a gente vai vendo isso, né, que, por exemplo, o que diferencia o profetismo hebreu dos fenômenos proféticos, assim, que existem em outras culturas é que o profetismo hebreu, diz Weber, ele tem uma forma muito particular de articular passado, presente e futuro, criando uma espécie da filosofia da história. Então, os profetas que surgem, lógico que o Weber, ele vai dizer isso, né, ele é um autor secular, ele diz o seguinte, ele não acredita como nós acreditamos que esses profetas, na verdade, eles têm uma iluminação divina, né, apesar dele ter uma formação protestante, o Weber, né, mas ele é um autor mais secular. Mas o que acontece? Ele conseguiu perceber isso, ele fala, olha, a diferença consiste nisso, né, que os profetas hebreus, eles articulavam uma história, uma narrativa em que você conseguia perceber, bom, a nossa origem é essa, hoje nós estamos aqui, nesse lugar de problemas, de caos, de corrupção, e geralmente os profetas, eles surgem em tempos de crise, né, em tempos em que você tem os hebreus assimilando ali culturas de outros povos e criam uma crise de identidade e tal. Ele falou, eu sei, nossa origem é essa, no momento nós estamos nesse presente complicado, mas no futuro a salvação, no futuro a redenção dos pecados, e no futuro, e por causa da nossa corrupção de hoje, existe um juízo, mas o nosso futuro é da salvação. Então, a mensagem dos profetas hebreus sempre foi a mensagem não percam a fé e não percam a esperança, antes, antes, preserve aquilo que foi ensinado pelos seus pais. Então, até que existe até o mandamento na Bíblia, que é esse, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu dia na Terra. Essa palavra pai e mãe, bom, o Pax está aí, ele estudou, provavelmente estudou hebraico aí, não, o Nazo vai saber mais disso do que eu. Essa palavra pai e mãe do hebraico, no original que nós traduzimos como pai e mãe, na verdade tem mais uma ideia assim de ancestrais, antepassados, a cultura, né, ou seja, os profetas hebreus, eles articularam essa identidade, então é muito interessante isso, o senhor, o senhor, você trouxe aí, quer dizer, sempre que há juízo, há mensagem de graça e há mensagem de salvação. O juízo não é tipo assim, olha, você pecou e agora você vai ser punido e dane-se você, quero que você morra mesmo. O juízo é assim, olha, vai acontecer isso, se arrependa dos teus maus caminhos, se arrependa enquanto é tempo, pelo amor de Deus, é uma súplica, na verdade, e não um julgamento, porque tem cristão hoje, né, dentro das igrejas, enfim, que gosta de fazer julgamento sobre a vida dos outros, né, é, você vai pro inferno se você fizer isso, não é isso, é uma mensagem tipo assim, olha, pelo amor de Deus, escuta o clamor, porque seu pai quer te salvar, pelo amor de Deus, é mais ou menos assim que eu interpreto a mensagem, uma súplica, um chamado, né, a intenção do Deus não é destruir, matar todo mundo, julgar e tal, não, ele quer salvar, ele quer você, ele doa o Deus, né, Deus não tem prazer na morte, né, não, exatamente, e é interessante, porque a gente, se a gente analisa, quando é pra esse texto, fora de todo esse contexto que nós falamos até aqui, essa ideia de mensagem de juízo, de graça, realmente se dá muito a impressão daquele Deus que é histórico, a igreja construiu, de certa forma, mais vingativo e raivoso, que busca me punir pelo meu mínimo ato errado, né, entretanto, como você destacou muito bem, a imagem que eu consigo perceber de Deus, o que foi bem diferente do que foi passado na infância pra mim, quer seja como igreja, família, meus pais mesmo, enfim, a imagem que eu tenho hoje de Deus, é justamente alguém assim que tá apelando insistentemente aquele que talvez ali está desesperadamente me chamando, falando, filho, por favor, venha, é pro seu bem, só que obviamente nós sabemos, dentro da nossa natureza pecaminosa, nós somos avessos a essa ideia da relação com o divino, né, enfim, mas é importante nós termos isso em mente, a visão que nós temos de Deus, e, deuteronômio no capítulo 7, que é o tema que nós estudamos essa semana, vem justamente de encontrar essa necessidade, ou seja, essa figura, né, do pai e mãe, realmente a ideia aqui tem esse nível ancestral, né, nesse sentido, porque até aquele contexto ali do livro de Deuteronômio, as coisas ainda não estavam de fato assim escritas, né, era a tradição oral, né, principalmente que veio desde o Gênesis até a época de Moisés, então deveria se atentar muito pra conselhos, histórias e tudo mais, provavelmente Moisés descreve o Gênesis, no qual ele não viveu nada, ele descreve o Gênesis, justamente por causa dessa tradição oral que ele recebeu, então essa ancestralidade, digamos assim, ela é muito pertinente, então nós estudamos na semana anterior, né, Deuteronômio no capítulo 6, ali, a ideia, né, de que os pais deveriam impulcar na mente dos seus filhos, né, infelizmente acabou se perdendo essa ideia hoje, já, porque tem a Bíblia escrita e tudo mais, antigamente não tinha, então parece que a necessidade era maior, mas hoje ainda isso é relevante pra termos uma visão correta de Deus, pra nós entendermos da forma correta aquilo que a Bíblia descreve como ele, no caso aqui do capítulo 7, né. Cara, eu queria abrir um parêntese aqui, eu tô falando demais, fala aí, Paulão, você tá no comando da Nari, bicho. pode arrochar aí também. Cara, é porque... Tá todo mundo no comando aqui. É porque é o seguinte também, é, isso que o Pax tá falando também é muito interessante, pessoal, você que tá ouvindo esse podcast aí, isso é um convite pra gente estudar a Bíblia mais aprofundadamente. Cara, eu sou encantado, eu não sei porque é porque eu sou dessa área, dessa área que eu falo assim, da, da ciência histórica, né, não da teologia, enfim, mas faz parte dos meus interesses, né, de pesquisa e tal. Veja, isso é muito importante, porque o livro de Deuteronômio todo, na verdade, ele é um selo de identidade, um selo de identidade que diferencia o povo hebreu, o povo de Israel, das outras nações que estão em volta, você entende? Tanto é que, naquela época, muito poucas pessoas tinham esse domínio de ler e escrever, Moisés, por exemplo, tinha, porque ele foi educado dentro de uma cultura, assim, de nível superior, que é uma cultura da corte, ali, egípcia, né, em que você tinha os escribas, gente, assim, o Moisés, ele era um cara de uma cultura, assim, superior. E aí, o que acontece? Ele tinha essa capacidade, mas a maioria das pessoas não tinham. E, num determinado momento, o livro de Deuteronômio, ele se perdeu, cara. E aí, as leis que eram descritas em Deuteronômio, elas continuavam sendo transmitidas nessa tradição oral de pai para filho. E a gente sabe que essa realidade, ela é meio que um telefone sem fio, assim, né? Já brincaram de telefone sem fio? Você fala um negócio ali, olha, que chega no final da corrente, meu, já tem, assim, a mensagem não tem mais nada a ver com o que você está falando. Agora, isso não é brincadeira de telefone sem fio, sei lá, com 10 crianças, né? Agora, você imagina isso ao longo, tipo assim, de 300, 400 anos, né? Lógico que houve um cuidado de Deus ali para que essa mensagem fosse preservada e ela foi no coração de muitas pessoas, mas existem aquelas que, né, que se desviam do foco e tal. E aí, no tempo de Isaías, quando Deus levantou o profeta Isaías, aconteceu um negócio chamado de revolução deuteronômica. O que que é revolução deuteronômica? Aí encontraram, bicho, os livros de Moisés, Moisés escreveu, esses livros tinham sido perdidos aí. Aí eles encontraram os livros, o livro de Deuteronômio, né? Que Moisés tinha escrito, cara. E aí, levantou-se Isaías, depois dele, outros profetas, que tentaram fazer essa revolução no comportamento. Falaram, olha, nós encontramos livro aqui, não tem mais conversa, não tem como mais discutir. A lei está escrita aqui, tem interpretações que dizem isso, tem interpretações que falam aquilo ou outro, mas agora nós estamos com o livro aqui. Então, eu exorto, eu faço o chamado para que a gente possa fazer uma revolução no nosso comportamento para que a gente possa ser salvo. Isso é chamado de revolução deuteronômica. Porque ali, por exemplo, no livro de Deuteronômio 6, que a gente estudou na última lição, tem uma palavra ali que fala assim, eu sou o Senhor, seu Deus, o único Deus. Os hebreus são o único povo da antiguidade, monoteísta, que acreditava em um único Deus. Então, essa mensagem, ela é muito importante, ela é um selo de identidade. Todos os outros povos eram como que os outros povos adoravam vários outros deuses e faziam rituais dos mais complicados, os próprios cananeus que a gente está vendo aqui, um dos rituais deles era um sacrifício de filhos, orgias sexuais e tal. Então, é um selo de identidade. A lei, ela é aquilo que nos diferencia. Ela não é só punitiva, restritiva, uma lei que está... Essa foi a mensagem da lição passada que reaparece nessa lição dessa semana que é a seguinte. A lei, ela não é só castrativa. Ela, primeiro, ela é uma lei de amor como um pai, que fala para você o seguinte, cara, não chegue em casa depois das dez e meia da noite. É porque seu pai te odeia? Você fala, pô, meu pai é chato, meu, é por causa disso? Não é. É porque ele sabe, cara, que à noite, se você estiver por aí vagando, perambuando pelas ruas à noite, você pode encontrar problemas. Então, essa lei é uma lei de amor, ela é uma lei de um pai que se preocupa com a gente e ela é uma lei de identidade. Ela é uma lei que nos diferencia, cara. Nós somos o povo de Deus, nós não somos qualquer um, não, bicho. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer... qualquer desses aí que estão mexendo com esse negócio de corrupção, de tal. A gente tem nossos problemas, a gente tem nossas contradições, mas nós somos filhos de Deus. E só para concluir esse longo parâmetro, está mais para uma... como é que fala? Está mais para um parágrafo. Mas para concluir esse longo parênteses, isso também não quer dizer, galera, que a gente, por ser... por nós sermos filhos de Deus, nós somos melhores ou superiores do que os outros. existem inúmeras evidências na Bíblia, inclusive em Deuteronômio 7, que esse povo cananeu não foi destruído completamente. Alguns deles foram assimilados ali. E, na verdade, Deus chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Não é para abençoar só a família, a descendência dele ali. Por ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, nós carregamos essa missão. Essa missão que Deus deu lá para Abraão, nós carregamos ela hoje. Então, tem vizinho aqui no meu condomínio aqui, bicho, que às vezes não quer saber desse negócio, mas é... Eu preciso abençoar essa família. Tem vizinho meu no meu condomínio aqui que não quer saber de Deus, sei lá, pertence a outra religião ou não tem religião nenhuma. Eu não vou olhar para esse cara e falar assim, pô, eu sou melhor do que esse cara aí porque eu vou ser salvo, né? Eu vou olhar para ele e falar o seguinte, eu preciso alcançar, eu preciso desesperadamente alcançar essa pessoa. Deus oferece para nós a mesma oportunidade que oferece para quem está fora da igreja, para quem pertence a outra religião. A mesma oportunidade que Deus ofereceu para os israelitas, Ele oferece para os cananeus, etc, etc, etc. É isso. Isso prova também que Deus não tem um favoritismo, né? Porque a gente vê tanto ali Deus com o povo israelita e tal, que Deus fez tudo por eles, faz tudo por eles quando eles têm fé. Mas os israelitas também tiveram essa punição, digamos assim, né? Lá atrás, né? Que eles tiveram 800 anos ali de graça, né? Deus também pesou a mão sobre eles, não foi? Não foi isso. Cara, as teologias... Exatamente, as teologias modernas falam o seguinte, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus só para Israel. E o Deus do Novo Testamento é para todo mundo, né? Peraí, bicho. Peraí. Eu li a Bíblia, você entendeu? Não é isso que está escrito lá não, meu irmão. Calma lá, né? Eu quero só fazer um comentário, um parênteses que eu acho que vai ficar meio grande aí também. Tio Bern, nome Aranha, de ter uma frase clássica dele que diz, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você conhece essa frase, né? Quando a gente entende a mecânica da eleição, em algum lugar. Essa mecânica da eleição, é importante a gente entender nesse contexto do povo de Israel. Por quê? Cara, não sei se você já reparava um detalhe no texto bíblico, mas quando você vai, você falou da questão da eleição de Abraão ali, porque é importante a gente saber disso, quando a gente vai no capítulo imediatamente anterior, no capítulo 11, que é a história da Torre de Babel, qual era o objetivo daqueles homens ao construírem aquela torre? O verso 4 diz assim, capítulo 11, verso 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo torre cheia aos céus, e mais importante essa parte, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, a ideia aqui do ser humano ao construir a Torre de Babel é engrandecer o seu próprio nome. Quando nós vamos no capítulo 12, capítulo seguinte, que Deus chega para Abraão, ele fala o quê no verso 2? Capítulo 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ou seja, a eleição de Abraão é uma resposta a Babel. Em Babel, o ser humano tenta por si só engrandecer o seu próprio nome. Em Gênesis 12, na eleição de Abraão, Deus mostra que é ele quem engrandece o nome do ser humano. E é isso que ele faz com Abraão. Um outro aspecto que o Cristian comentou muito, dentro dessa questão então da eleição, nós temos que entender dois importantes tópicos aqui, aspectos, que são relevantes. Primeiro, na eleição, Deus escolhe um em detrimento dos outros. Então, ele escolheu a mim e não a vocês, só para vocês entenderem. E um segundo aspecto em relação a essa eleição, é que ele escolheu a mim por causa dos outros. então isso, Abraão, como o Cristian destacou muito bem, ele foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, ele não foi escolhido para exercer um favoritismo, para ter um acesso à salvação mais fácil, para ter algo diferente dos demais. Não, ele foi escolhido por Deus em função das outras pessoas, para viver a sua vida em função dos outros. Então, quando nós analisamos o contexto do povo de Israel, e aqui nós entendemos o livro de Deuteronômio, tudo isso aqui está alicerçado nessa missão. Porque o livro de Deuteronômio foi escrito quando? No final, já o povo de Israel ia a ver a margem para cruzar e conquistar a terra prometida, de fato, depois de 40 anos, peregrinando pelo deserto. E Moisés agora tem que repetir as ordenanças, as leis. Por exemplo, você encontra no Penhocu a lei moral, como nós comumente falamos dela, mas nós temos as leis dietéticas de alimentação, nós temos as leis sanitárias, nós temos, entre várias outras leis ali civis também. Por que é que Deus tem que estabelecer todas essas regras? Porque Israel, ao viver todas essas regras e ordenanças de Deus, seria um exemplo para os povos ao redor. Os povos ao redor iriam olhar para o povo de Israel e falar, caramba, o que esse povo tem de diferente dos demais? Por que eles prosperam? Por que eles se desenvolvem tanto? Então, por isso que Deus aqui, no livro de Deuteronômio, ele está preocupado através de Moisés, ele está preocupado em deixar isso alicerçado na mente deles, de que eles tinham poder, digamos assim, por terem sido escolhidos por Deus? Sim, mas eles tinham uma grande responsabilidade, que a gente sabe que infelizmente eles acabaram não lidando muito bem com isso. Mas é importante nós entendermos, a eleição, ela funciona é isso, Deus escolhe um em detrimento dos outros, mas ele escolhe um para viver pelos outros. E esse era o contexto do povo de Israel. Então, quando nós olhamos essa questão de Deuteronômio no capítulo 7, só para a gente relembrar a conexão com Gênesis, em Gênesis ainda com Abraão, Abraão mesmo questiona o Senhor, lembra? Naquele contexto. No contexto de Abraão, por exemplo, Deus não tolera Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra atingiram um limite, foram além daquilo que era tolerável. Agora, quando se fala justamente dos cananeus, a ideia aqui, nós começamos essa oportunidade de graça, Deus olha para Abraão falar, Abraão, a taça, o cálice ainda não transbordou-se. Existe um período de, é interessante como Deus comumente, constantemente, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Convenhamos, 400 anos para eles mudarem de perspectiva, para eles mudarem de atitude. Então, mais uma vez, ele deu a mensagem de juízo, um dia, esse juízo vai acontecer, mas nesse período eles vão ter a chance de se arrepender. Como o Cristian destacou muito bem, muitos daqueles ali que viviam dentro do contexto dos cananeus, eles acabaram sobrevivendo, não foram exterminados todos, né? Talvez muitos deles, a gente tem o maior exemplo, talvez, que é mais nítido para a gente, a figura de Raab, que era justamente desse contexto, mas pelo fato de aceitar o Deus de Israel, ela justamente foi salva. Então, você vê aqui, a graça que Deus oportunizou foi aceita por Raab e talvez por tantas outras pessoas que a Bíblia não menciona também, né? Tem Urias também, né? Sim, Urias também. E tem uma diferença também, a gente fala muito que é um povo fulgurto ali, eliminado e tal, que é essa diferença entre ser expulso e eliminado, né? Porque a lição aqui, eu acho, que o Senhor Megane é de segunda-feira, ela fala sobre essa diferença, né? Expulsar não é igual é eliminado, então eu não deixo claro que Israel herdou cidades que não construiu, casas que não edificou, terras que não plantou e poços que não cavou. Isso significa que se essa fosse uma conquista massiva, todas as cidades teriam sido destruídas. Então, não foi aquela genocídio, né? Como muitos dizem, que Deus é um Deus genocida, que ele mata aquilo e aquilo outro, que o julgamento dele é pesado. E não tem isso, não é isso, né? O povo, ele foi, teve oportunidade de se arrepender e muitas das vezes também que Josué dizia aos cananeus sobre o juízo, um deles, muitos deles fugiram, né? Fala aqui, mas Josué disse que os cananeus ficaram com medo e fugiram e deixaram as cidades livres para que serem habitadas pelos israelitas. Então, Deus tem poder para estralar o dedo e falar aqui, morre todo mundo aí e acabou. Mas ele não fez isso, né? Ele não é um Deus assim, morre, bruto, né? O pessoal tem medo dele. É um Deus de amor que dá oportunidade para vocês arrepender e ele sempre quer te salvar. Cara, isso é interessante isso que você trouxe, hein, Paulinho? Que essa palavra que você trouxe aí, ela está na moda hoje, tem uns caras aí, né? Exatamente. Aí, o que acontece assim, né? Eu sou muito crítico, né? Tanto que se você olhar aí meus textos, minhas colunas nos jornais aí, né? Eu escrevo para alguns aqui. Eu sou uma pessoa muito crítica, acompanho, com muitas idades e tal, mas eu, pela minha formação de historiador, assim, eu valorizo muito o conceito, porque o conceito, ele é, tipo assim, ele é uma, ele é um instrumento que você usa para entender uma realidade específica. Se existe um esvaziamento do significado do conceito, aí ele já não é um instrumento que não te ajuda para mais nada. E é só mais uma palavra que perde, que perde o significado, né? Enfim, sei lá, se você falar, tipo assim, sei lá, fascismo. Fascismo é um movimento político que aconteceu no período de entreguerras na Itália e pronto, acabou, né? Outras experiências são outras coisas e tal. Mas, enfim, estou viajando a maionese aqui para dizer isso, quer dizer, tem esse pessoal que fala do genocídio, genocídio cananeiro e tal. Pera aí, pera aí, bicho. Genocídio, ele é o quê? Ele é a exterminação completa de uma etnia. Certo? Tem descendente dos cananeus lá na Palestina até hoje, meu irmão. Sim. Agora, a gente também não pode cair no outro lado do muro, que é o dia, assim, de não ter aquela sensibilidade, rapazes, esses caras aí tinha que mais morrer mesmo, tinha mais que ser destruído mesmo. Aí já é um outro lado da moeda que também é complicado. A gente tem que, na verdade, sentir uma espécie assim, eu acredito, né? Uma espécie assim de uma misericórdia, falar, pô, o pessoal teve o tempo de se arrepender e não se arrependeu. Agora, essa própria ocupação que... Então, assim, Deus não é um Deus de morte, tá, pessoal? Pessoal que está ouvindo nesse podcast aí, Deus não é um Deus de morte. Cara, se o único a ser... a pessoa que tivesse pecado tivesse sido um daqueles cananeus ali, né? Ela é um Aite disse em determinado momento que... se referindo a Eva, né? Mas eu faço aqui essa projeção. Se fosse pra morrer por um daqueles cananeus lá, bicho, Jesus Cristo tinha vindo e feito menos sacrifício do mesmo jeito. Mas a questão é a seguinte, então Deus não é um Deus de morte, tá? Deus não é um Deus que se agrada com isso aqui, não. Isso aqui, na verdade, entristece o coração de Deus. O problema é que se essas práticas continuassem, o mundo estava perdido, o povo de Israel estava perdido, os próprios cananeus estariam perdidos. Onde isso ia parar, né? Até quando Deus ia deixar que se desenvolvesse? Agora, essa mesma lição de segunda aí, né? Aqui a gente vai na sexta-feira, na quinta, volta na segunda, vai pra Domingo, é assim mesmo. essa mesma lição de segunda que o Paulão ele trouxe aí, traz um negócio muito interessante que é também o seguinte, essa conquista, né, que a gente chama de Canaã, ela foi uma conquista parcial, assim, né? Que Canaã, na verdade, Deus reservou ali boas terras ali que ele tinha prometido pro povo de Deus, mas Israel sempre conviveu ali com outros, com outros povos, com alguns deles se faziam alianças, inclusive, né, alianças políticas, né, de defesa do território, né, de, de, como é que fala? Ajuda mútua pra recursos em épocas de escassez, né, e tal. Com outros ali, realmente houve, assim, uma certa inimizade, né, porque não foi todo mundo que engoliu a ocupação de Israel, né, de Israel, da tribo de Judá, ali na, na Palestina, assim como existe ainda até hoje um conflito ali, né, o pessoal lá se estranha vez ou outra ali, acontecem algumas coisas assim, né, muito, muito loucas, né, mas, mas a questão é essa, quer dizer, o povo de Deus, ele é um povo diferente, ele é, assim, eu tento sempre fazer esse, esse link, assim, né, tentando entender esse texto, tentar aplicar ele pros nossos dias de hoje, assim, o povo de Deus, nós, né, nós somos diferentes, eu tava conversando isso com a minha sogra esses dias, ela tava falando assim, ah, se determinado partido político vencer aí, aí nós estamos ferrados, porque aí vai querer fazer todo mundo virar homossexual, tem gente que pensa assim, né, e aí o que que acontece? Ué, mas isso aí não é novidade pra nós não, bicho, isso aí não é novidade pra nós não, a história do povo de Deus é a história do povo de Deus sendo assediado o tempo todo por povos de outras culturas que praticavam iniquidades e que queria fazer você, você pecar, veja, a minoria, vamos dizer assim, uns 10%, tô fazendo assim, é uma estimativa completamente aleatória da minha própria cabeça, assim, a minoria, a menor parte da história de Israel é Israel livre em paz, tranquilo, então eles foram escravos, eles entraram no Egito e se tornaram escravos, aí depois foram pra Canaã, depois de Canaã, eles conviveram ali com esses povos que a gente tá conversando aqui, muitos deles influenciaram Israel a cometer atrocidades, né, o povo judeu, depois eles foram conquistados pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois pelos sírios, depois pelos persas, meu, depois houve a diáspora, né, que aí os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, se a gente quiser tratar em termos mais recentes, eles foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial pelo MNazismo, uai, cara, isso não é, eu, assim, isso não é, isso não é novidade pra nós não, a gente ser dominado, assim, né, a gente ser forçado, e isso é na verdade, tipo assim, a gente ser culturalmente assediado, né, a praticar iniquidades, inclusive politicamente, e talvez naquela época ainda muito pior do que hoje, porque naquela época as coisas eram assim, mais, não é autoritárias, porque esse contexto é anacrônico, mas as lideranças políticas, elas tinham mais poder, né, então veja, Daniel ali com o Cedraque, Mesaque Abednego, né, se você não adorar esse bicho aí, velho, você vai pra fogueira, entendeu? Hoje não tem ninguém colocando a arma na nossa cabeça e falando assim, ó, vira isso, senão você vai, né, senão eu vou te, eu vou te, como é que o pessoal fala aí, vou cancelar seu, vou cancelar você aqui agora, vou cancelar seu CPF aqui, se você não, né, não praticar determinada coisa, então, vai, hoje tá muito mais fácil pra gente, fala a verdade aí, o que vocês acham disso? Hoje tá muito mais fácil, naquela época lá, era, ou você faz ou morre, o Império Romano foi assim, né, teve a perseguição de Nero aos cristãos, né, da Igreja Primitiva, ou você faz ou morre, ou você faz ou acontece atrocidade, você é crucificado, o próprio Jesus Cristo foi assim, não é verdade? É, mas assim, às vezes eu tô até viajando a maionese, fala aí. Não, não, mas você tá mais do que correto, cara, se você faz uma análise, até histórica, do desenvolvimento da Igreja, você vai perceber que sempre que a Igreja teve muita liberdade pra exercer culto, pra pregar, ela geralmente deu uma estagnada, era justamente no momento de intensa perseguição que a Igreja mais crescia, foi assim na Igreja Primitiva, foi assim na Igreja durante os primeiros séculos também, né, no período ali do Império Romano ainda e depois da queda do Império, enfim, mas na perseguição da Igreja também, a própria, existe aquela afirmação, né, clássica, de que o sangue dos mártires caíam como sementes na terra, né, que iam brotando, brotando cada vez mais, então assim, hoje a gente fala, é tão gostoso, a gente fala, não, eu vivo num estado laico, que eu tenho liberdade pra cultuar o meu Deus e tudo mais, mas cara, parece que isso gera uma estagnação tão grande na gente, porque infelizmente a gente tem essa tendência de só se motivar quando as coisas estão apertando pro nosso lado, a gente faz isso nos relacionamentos, a gente faz isso no trabalho, na faculdade, o que quer que seja, quando vem a coisa apertando parece que é aí que bate a chave e a gente acorda pra vida, então a questão da liberdade hoje, pô, é uma conquista gigante que a gente teve principalmente ali após o iluminismo, mas é uma conquista gigante que a gente teve, entretanto, parece que a igreja ela se acomodou diante, parece não, ela realmente se acomodou diante disso, se você analisar a própria questão da pandemia que você pega no começo da pandemia eu via tanta gente desesperada, tanta gente amedrontada e era Zoom, quando surgiu o Zoom, por exemplo, as reuniões, transmissões do YouTube, o pessoal tudo ativado ali pra assistir, tudo mais, cara, passado quase dois anos de pandemia, um ano e tanto, cara, é uma estagnação, novamente, a gente já acostumou com a pandemia, a gente já lida com a pandemia como qualquer outra coisa que a gente viveu anteriormente, consegue perceber? a gente tem essa tendência de acomodar, mas o que o Cristian falou é muito correto, quando existe muita liberdade, a igreja acaba estagnando, o povo de Israel era a mesma coisa, período de paz, um ciclo que eles viviam, período de paz, eles afrouxavam, se abriam a influência externa dos outros países, com isso se envolviam em idolatria, eram punidos e conquistados pelos povos e aí não iriam se arrepender pra depois voltar então ao momento de paz, é interessante que Deus está sempre ali, Deus está sempre ali, não, se você vier pra perto de mim, eu vou te libertar desse povo, e faz isso, período do juízo, que contempla quase mil anos aí, não, desculpa, menos, quase 300 anos, até o ano mil, aproximadamente mil e quarenta ali, você vê justamente esse Deus, ciclo atrás de si, o povo se aproxima e depois se afasta, se aproxima e se afasta, mas Deus sempre demonstrando misericórdia, mas é claro que o ser humano, ele acaba sempre indo além do limite, então Deus, ele não poderia tolerar isso simplesmente até os dias de hoje, por exemplo, né? Agora sim, tinha o microfone mutado, essa é a frase que a gente mais ouve hoje, que eu mais escuto, é essa, ah, seu microfone está mutado, hoje em dia, pois é, então fica bem óbvio que a gente precisa também das leis, né? Das leis ali, para poder a gente não dar essa estagnada que a igreja dá, né? Então, ó, a gente tem esses seis minutinhos aí para as considerações finais, tá, a chamada do limite já está encerrando, acho que até apareceu para vocês aí, então, vamos lá, o que é que ficou para cada um de vocês nessa lição? Fala primeiro aí, Pax, faça as honras. Eu acho que então dá para a gente resumir alguns aspectos, eu vou tentar fazer isso em dois minutinhos, tá? Alguns aspectos que são interessantes, vamos lá. Primeiro, a questão da eleição, assim como Deus chamou o Abraão e o povo de Israel, Deus chamou hoje a cada um de nós para desenvolvermos uma missão muito específica. Assim como o povo cananeu recebeu uma oportunidade de graça, Deus deu essa oportunidade de graça ao mundo que nós vivemos hoje. Desde o livro do Apocalipse, no primeiro século até hoje, onde ele fala sobre os acontecimentos finais, o ser humano teve chance de se arrepender e ainda tem chance de se arrepender. Entretanto, a mensagem de juízo, ela traz um limite do qual nós não devemos ultrapassar. E é por isso, então, que nós, como Deus, a cumprirmos essa missão, temos que anunciar isso ao mundo, porque Deus deu uma mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo nos oportunizou a graça também. Por isso, que fique aqui talvez o incentivo para que cada um de nós preguemos, principalmente através do nosso exemplo, a vida, o ministério, o caráter de Jesus acima de tudo, para que essas pessoas, os cananeus modernos, digamos assim, possam ser alcançados para o reino de Deus. Então, Deus deixou essa responsabilidade a cada um de nós, como seu povo aqui nessa terra, e por isso, nós temos, então, que cumprir a missão que o Mestre confiou para cada um de nós. O livro de Doutor Onombo apenas reforça a nossa identidade como povo de Deus. Legal demais. Christian, faz aí que eu finalizo e faço a oração. Show! Cara, acho que eu pensava, assim, dessa vez, assim, eu já... mas eu vou fazer um apelo aí, então, para você que está ouvindo aí esse podcast, para que você tenha uma nova... um novo olhar ao estudar a Bíblia. Faço um convite aí para que você estude a Bíblia com mais profundidade. Você escute especialistas. Não é assim que a gente faz? Quando a gente estuda, eu, pelo menos, quando a gente lê um livro e tal, a gente procura referências e tal. A Bíblia é um livro completo, lógico, não é isso. Mas é o nosso problema de interpretação que é, às vezes, que é, às vezes, ofuscado, né? Então, então, fica aí o convite, cara, para que você que está ouvindo esse podcast, você possa compartilhar esse conteúdo também, ser um missionário. Para ser missionário, você não precisa ir lá na África. É bom que vá também, é uma experiência muito enriquecedora. Mas se você clicar no curtir aí, você já está fazendo a gente furar a bolha e já está sendo missionário. Você compartilhar com seus amigos aí também. Então, fica o convite, né? Essa lei, ela é boa para nós, porque Deus nos ama. Ninguém vai ser triste, ninguém vai ser infeliz, Deus garante isso. Ninguém vai ser triste, ninguém vai ser infeliz por seguir a lei. e ela é a nossa identidade. Tem que estar, assim, no cerne da nossa identidade. É aquilo que nos diferencia, que mostra que a gente é filho de Deus. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos filhos do dono. Entendendo? Você sabe com quem você está falando aqui, meu irmão? Com o filho do dono. Brincando. Mas é mais ou menos essa ideia. Fica aí, é isso. Top, legal. Cara, eu fiz, foi tudo uma história na minha cabeça. Mas, voltando ali à parte do que Deus, Deus de amor, que não é esse Deus que julga, que pesa a mão e tal, que muita gente tem confundido algumas coisas, pensando assim, ah, Deus não vai me castigar assim, desse jeito. Deus não vai fazer isso comigo, porque Deus é amor, Deus é aquilo outro, é a graça e tal. E o cara é confundido algumas coisas. E me chamou bastante atenção ali, depois da atenção de sexta-feira, bem no finalzinho ali, naquela discussão com a comunidade, até diz assim, o título, Cristianismo Personalizado. No finalzinho aqui já diz, infelizmente, estamos assistindo ao desenvolvimento de religião personalizada, em que os cristãos atuais escolhem no menu das práticas desse século o que mais se encaixa com o seu paladar pessoal, buscam uma fé como no Jesus pop para viver o cristianismo self-service, na ânsia por acreditar tudo o que tem sido na ânsia por aceitar tudo como sendo a mesma fonte espiritual, a única coisa que esses indivíduos vão conseguir é possuir uma fé contraditória baseada na subjetividade de um coração enganoso. A gente tem visto, temos visto muito isso hoje, que isso não me agrada na igreja, então eu não vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. Mas aí todo mundo fala, Jesus é um só, posso fazer do jeito que eu quiser é porque Jesus é um só, posso seguir esse Deus dessa igreja porque é um só, posso seguir daquela igreja porque é um só, então cuidado, né? Ore, pegue a sua Bíblia e leia a sua Bíblia e entenda a Bíblia, peça entendimento e discernimento de Deus, porque é lá que você vai encontrar o que é certo e o que é errado e todas as orientações estão lá. Deus sim, é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo, ele é justo, ele faz a justiça conforme ela deve ser. Então, ore e pegue a Bíblia que você vai seguir o caminho correto ali. Posso só citar a última frase aqui de Agostão que acho que resume tudo isso que você acabou de dizer, ele diz assim, a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer acredita em si e não na Bíblia. Então realmente em contrapartida, né? Nós temos que acreditar mais na Bíblia e menos em nós mesmos. Exatamente, top. Então vamos lá? Bora! Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um podcast que o Senhor tem nos proporcionado, mais um tempo aqui de debate dessa lição, estudo da Tua Palavra e peço ao Senhor que o Senhor encaminhe e que o Senhor permita que esse podcast chegue nas mãos, nos ouvidos e que as pessoas que necessitam assistam aqui no YouTube também e possam compartilhar conosco aqui nos comentários as suas experiências, as suas discussões, enfim, que seja uma verdadeira missão, Senhor, que a Tua Palavra alcance o coração dessas pessoas. É isso que eu te peço, nos dê uma semana abençoada, hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pergunta que não quer calar, pode crer? Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Pode crer, é isso aí. Obrigado, galera. Falou, galera. Um abração pra vocês. Tchau, tchau.